Música Por onde andará meu Deus o sol nesse mundo? Dorme profundo, não quer despertar Por onde andará meu Deus o coração em mim? Ficou felindo, já não quer brincar Hoje o poema virou canção de vez Não quer mais nem sonhar Fugiu o poema virou canção de vez Não quer mais nem sonhar Cada vez que escutar o disco de John Lennon Pensa comigo, nada foi bom Se preciso a canção vai despertar o sonho Eternos meninos vão desabrochar Toma o trigo, sabe o prazer de dar Sem sequer aprender Toma o amigo, sabe o prazer de ser Sem sequer aprender Vem, prazer de ser Sem sequer aprender Se quer aprender A qual o amigo sabe o prazer de ser Se quer aprender A qual o amigo sabe o prazer de ser Se quer aprender